Vou voltar a falar com o Marcel Mercúrio, que tem informações, o trânsito na capital amanheceu, não só movimentado já cedo, como de costume, no horário de pico, mas nós já tivemos acidentes, infelizmente. O Marcel tem detalhes. Fala aí, Marcel. Sim, Cristiano, bem na linha verde, bem no final da linha verde, no bairro do Pieninho, já pista sentido Fazenda Rio Grande, Cristiano. Uma colisão entre uma motocicleta da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande e um ciclista. Eu cheguei ali no momento que estava acontecendo o atendimento a esse ciclista e também ao Guarda Municipal. O ciclista, Cristiano, infelizmente, em estado gravíssimo, teve que ser entubado pelo médico de Seattle, o doutor Nogaroli, e ser encaminhado até uma casa hospitalar. O motociclista, já o Guarda Municipal, o GM da Fazenda Rio Grande, teve que ser medicado e levado também ao hospital, porque ele quebrou a mandíbula. O trânsito ficou bem complicado na região, Cristiano. Então, ali deve ter o impacto ainda durante toda a manhã, porque teve que ficar um pouco as pistas fechadas ali, até a retirada das ambulâncias e, depois disso, encaminhando as duas vítimas até o hospital. Nós torcemos pela recuperação do ciclista, que ficou em estado gravíssimo. A bicicleta dele ficou totalmente destruída, Cristiano. E também torcemos que o Guarda Municipal se recupere logo. Infelizmente, estava indo trabalhar e aconteceu esse acidente no início da manhã de hoje, aqui na capital do estado, do bairro do Pieninho, Cristiano. Muito obrigado, Marcel, pelas informações. Pelo menos duas ambulâncias ali, mais a do médico, as duas de resgate, para levar cada uma delas, a sua respectiva vítima, para o hospital. Numa ambulância o ciclista, na outra ambulância o motociclista. Olha só como... Ih, rapaz, a pancada foi feia, hein? Vamos torcer, de fato, pela recuperação desse ciclista, do motociclista também, claro, mas, pelo que foi apurado, o ciclista numa condição muito mais delicada. Tomara de tudo certo ele consiga se restabelecer.